Vira sofá, cadeira apesar de ser Oh, não vira nada, vale nada, vira verde A todo momento alguém vira pó Se vira pó só Se vira pó só Se vira pó só Vira pó Seu suor Vira sofá, cadeira apesar de ser Oh, não vira nada, vale nada, vira verde A todo momento alguém vira pó Se vira pó só Se vira pó só Se vira pó só Se vira pó E todo mundo tá aqui Se vira pó só Tanto faz, se é bom, é ruim Se vira pó só Se vira pó só Vira pó Tanto faz, se é bom, é ruim Tanto faz, se é bom, é ruim Tanto faz, se é bom, é ruim Tanto faz, se é fin, não vira nada, vira verde A todo momento alguém vira pó O pé da mesa e o tomo da mesa Viramó só Viramó só Viramó No pé da mesa e o tomo da mesa Viramó só Viramó só Viramó Seu suor Solita Viramó Viramó